A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan, chegou hoje ao Brasil. Em Brasília, ela foi recebida no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff, numa reunião que durou quase duas horas. Margareth Chan veio a convite do governo brasileiro para acompanhar as ações de combate à epidemia do vírus Zika no país. E depois de se encontrar com a presidenta Dilma, a diretora-geral da OMS se reuniu com ministros no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. A repórter Thaísa Dias está lá e traz para a gente mais informações. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Aqui no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan, disse à imprensa que está satisfeita com o trabalho do governo brasileiro no combate ao mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Ela também afirmou que o Brasil tem repassado à OMS as informações sobre essa questão e que isso é importante para o trabalho internacional conjunto no combate ao vírus Zika. A diretora da OMS também destacou que o país está investindo em pesquisas e, em parceria com as organizações internacionais de saúde, trabalha na descoberta de novas formas de diagnóstico, tratamento e também de controle do mosquito transmissor. Margareth Chan afirmou que o Brasil está fazendo tudo o que é possível no combate a essas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e que o governo vai ser vencedor nessa guerra contra o mosquito. Quem também conversou com a imprensa foi o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Ele reafirmou a transparência do Brasil no compartilhamento de informações sobre o vírus Zika e disse que o Brasil está firmando novas parcerias no enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A doutora Margareth Chan, diretora da OMS, está aqui no Brasil, juntamente com a Carice Etienne, que é a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, a nosso convite para que a Organização Mundial de Saúde tenha todos os dados, todas as informações. Desde o primeiro instante, o Brasil tem sido o mais transparente possível. Estamos estabelecendo parcerias e é um dos motivos pelos quais a doutora Margareth Chan está aqui. Nós queremos que ela também nos ajude a estabelecer novas parcerias. Amanhã, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan, e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, estarão em Recife para visitar o Instituto Materno e Infantil de Pernambuco, que atende bebês nascidos com microcefalia, que segundo o Ministério da Saúde, está associada ao vírus Ica durante a gestação. É com você, Renata. Muito obrigada pelas informações, Thaisa.